E aí pessoal, beleza? No vídeo a gente vai tentar zerar com Theta Emerald com o time do Monstro Bolso E a regra é que a gente só pode usar o time do Monstro Bolso em batalha, ok? E não esquece de deixar o like e se inscrever no canal porque isso me ajuda muito a continuar fazendo esse tipo de conteúdo Então bora lá! O nome do nosso protagonista é Lobo, em homenagem ao Egini Lobo, a mente por trás da obra-prima Monstro Bolso Se vocês pensarem por que não botou o nome de protagonista é porque não cabe E como inicial eu peguei um inicial fofinho, não pensem em outro, é ruim né mano? E tirando isso vocês podem perceber que o Theta Emerald tem outros sprites Então vamos na rival que não podemos chamar de babaca, droga O Trico está no nível 7 e isso é ruim Mas não mudslaps e tackles e vencemos Como vocês podem ver, essa hack tem um pouquinho de dificuldade aumentada E encontramos Haltz e capturamos, e finge que é fêmea, tá? E no nível 16 nós evoluímos para o Marstomp e aprendemos o golpe Mudshot Eu tento falar com a Roxane, mas ela queria botar regra nos pokémons que eu uso Então beleza mano, eu vou ir com esse pokémon aqui e botar ele no nível 100 E depois de muito tempo a gente finalmente chega no nível 36 e evoluímos para Swampert E aprendemos o golpe Hammer Arm Swampert é o pokémon peixe de lama, ele é tipo ground e água né meus maninhos E esses são os status do Swampert, ele tem sim de HP e semidade de ataque Eu sabia que ele tinha ataque alto, mas esse HP, meu chapéu, não sabia E bom, eu fiz manha para conseguir pegar o Meryl Porque nessa hack não tinha o Meryl, sério Eu nunca achei que eu ia fazer manha para pegar um Meryl E eu faço o mesmo com esse Meow que veio do Nordeste Então eu chamei de Nordestinho Nyaaa Meow é o pokémon gato arranhador, ele é do tipo normal Ele só tem velocidade O que não é bom mano, é bem ruim E com o cheirinho de Game Shark eu fiz manha de Harry Candy Aí o nosso Swampert já está no nível 100 Sem tempo irmão E bora enfrentar a Roxane então Dou 2 Aquatail no Onix, o Anorith cai no Aquatail E o Leap é 4 seguidos, então eu dou Avalanche E vem o Teertouro e eu troco por House e derroto E eu faço essas coisas de trocar pokémon Porque eu percebo que o Swampert está ganhando uma experiência Ou seja, nessa hack a gente pode sair do nível 100 A gente pode ir para o nível 101 por exemplo Enfim, a gente vem ser Roxane no final Então a gente vem enfrentar a rival e com o Nordeste Nyaaa, a gente dá uns 4 swipes E aí vem o Wilmer E eu perco porque eu vacilo Com House eu dou alguns Magical Leaf Pega o Swampert, vem o Tricol e eu dou Confusions Depois eu venço com o golpe do Swampert E por alguma razão bizarra Quando o Pichar está ativo Até os pokémons que foram derrotados ganham XP Isso é estranho né E bom, bora enfrentar o Broly com essa belezinha tipo fada que eu peguei Eu vou só dando Drain Kiss Mas a gente é derrotado e isso é ruim E como o Monstro Bolsa ele só usa o tipo fada Eu só vou usar o Haltz nessa batalha E vamos de Revanche Dou alguns Double Team Depois eu Drain Kiss para recuperar a vida Então dou uns 5 Double Team e só vou dando Drain Kiss Nos casos me acerto em muito E a gente aprende Psychic Então eu dou altos Drain Kiss e Psychic no Haruyama E aí depois eu vou lupar Curdia sem problemas E esse Pokéfunk ele é legal Porque ele tem os Pikachu com as fantasias diferentes O que eu achei bem legal E a gente vai enfrentar a Mei O Swallow me derrota E o Nordestino derrota ele de boa Põe o Taka em Aquatail e o Elmer também E o Grovile junto E bora enfrentar o Vanderlei Bom, o Nordestino derrota ele E aí vem o Watson Ele é o líder do Ginásio Elétrico Então vamos de Swampert Todo mundo é derrotado no Earthquake Com exceção do Rotom que tem Levitate E é claro que isso foi fácil E numa caverna a gente encontra o Numel e capturamos ele E esse portalzinho aqui que tem mano No Tata Emerald é pra encontrar lendários no pós-jogo Se alguém quiser fazer E no Nero 33 a gente evoluiu pra Kamerupt E aprendemos Rock Slide O Kamerupt Ele é o Pokémon Erupção Ele tem tipagem Fogo e Ground E esses são os statuses Somos bons em ataque Especial ataque O que é uma boa surpresa Eu gosto desse Pokémon E Maxi, vamos lá O Golbat cai em 2 Rock Slides Golbat cai em Avalanche Round 1 cai no Earthquake Pupitar também Lampet junto E Kamerupt também Eu falei 2 Golbat Então eu errei algum Pokémon depois Flannery, bora lá O Ninetales cai em 2 Earthquake E o Round 1 também Mas depois a gente perde A revanche, né A Ninetales cai no Earthquake Round 1 também Leofox cai Magical, Kamerupt e Torko É, eu ganhei o Ginásio tipo Fogo Com um Pokémon do tipo Fogo Eu me pergunto se esse jogo Ele é realmente fácil Ou se eu sou apenas Um marmanjo de 30 anos Que joga coisas feitas Para crianças de 10 Enfim Oh, tinha item lá atrás Então eu evoluo Curlia para Gardevoir Eu não evoluí antes Porque, né Ali Contra Flannery Ele só tinha Curlia Gardevoir é um abraço Ele é da tipagem psíquica E fada Gardevoir tem 125 Especial ataque E 120 Especial defesa O que é muito bom E tá na hora de eu cobrar a pensão No meu pai O Buffalant me derrota De primeira Meu chapéu Nesse ginásio aqui Eu vou só de Meow Porque o protagonista Só usou Meow Né No vídeo Então a gente vai de novo E dessa vez A gente até derrota O Buffalant com Fake Out Body Slams O Explode também Mas o Starraptor Ele tem Close Combat Então É, isso é ruim Mas Eu tô insistindo em cobrar a pensão O Buffalant cai em 2 Body Slams O Explode cai em 3 Body Slams O Starraptor em Body Slams O Go-Go-O-Sky E o Blisten também E o Slakim E vai os Digs A gente ganha Insignia Bicicleta E dinheiro pra comprar Poké Paçoca Mas Eu acho que eu esqueci De alguma coisa Hum Bom Acho que é só a impressão E eu pego o Swampert E Mega evoluímos ele Eu faço mãe Encontro o Latios E capturo com a Master Ball E meio Vamos lutar Do Thunderbolt No Swallow Dois Dragon Breath No Raichu Rapidash Cai em 2 Psychic O Wailord No Thunderbolt E Sceptile No Ice Beam E o time dela Tá ficando bem bom E o Aenona Bora nessa Eu dou o Thunderbolt No Skymarie Fico confuso e derroto O Siglif é derrotado Garantus também Talonflame também E dou o Body Slam Na Altaria E o Meryl Não aprende Fly Você acredita nisso? Eu tive de ensinar Fly Pro Latios Foi o jeito E meio Bora lá O Swallow Cai no Thunderbolt Vem o Raichu A gente derrota No Earthquake Silvion cai em 2 Body Slam Vem o Rapidash E cai no Earthquake O Wailord Cai no Thunderbolt O Sceptile Vira Mega Sceptile E cai em 2 Fly E partiu enfrentar o Maxi Eu não quero que o cara Seque os rios Pra tentar provar Que a Terra é plana Não dá Então todos os pokémons Dele caem em um golpe Eu realmente tô irritado E tem que utiliza Vamos lá Solrock cai em Aquatail Do Calm Mind Da Explosion O Swampert derrota No Aquatail A Gardevoir Cai no Aquatail Slowking Cai no Thunderbolt E Galade Cai no Aquatail Archie Bora lá Crobat cai em Aquatail Tentacrown E 2 Avalanche Warring No Hammer Arm Dragonite No Avalanche E Electros No Aquatail E no Mega Sharp Do Cai No Earthquake Então a gente encontra O Raikwaza Shiny Capturamos na Master Ball Eu chamo ele De 6 EVs perfeitos A gente dá Várias Handcanny E aí ele chega No nível 100 Só falta ele ser Mega Mas por enquanto Ele é um Raikwaza Shiny Com 6 EVs perfeitos E vamos enfrentar O Gory Beast Cai no Thunderbolt Samorath E Clotzer Também E Polion Kai E Kindred Gyros Tudo junto Caindo no Thunderbolt E vem o Vanderlei E eu dou Lava Plume Vem a Garchomp Que cai no Moon Blast A Roserade Cai em Psychic Stallone Flame Derrota O Latius Vai no Thunderbolt Azumaril Cai em 2 Thunderbolt Troca por Swampert Do Earthquake Chega a Lady Eu dou Fake Out E Body Slam E aí vem o Sidney O Evile Cai em Moon Blast Crafty também Do Bysharp Do Thunderbolt Mas não tira muito Voltando vários Lava Plume Depois eu dou um Dragon Pulse Dou Dragon Pulse E o Tyranitar Cai no Waterfall O Greninja Cai em 2 Earthquake E a Absol Cai no Earthquake E Phoebe Bora lá Mismedius Cai no Waterfall Junto com o Gengar Com o Edgeslash No Earthquake Chandelure também Dust Noir Cai em alguns Waterfall E Sable Line Avalanche Earthquake Glacia Vamos lá E Auroras Cai no Hammerarm Frostless Existe Do Earthquake Jinx Cai em 2 Earthquake Do Hammerarm Hammerarm E aí Me cura com o Max Revive Dou Hammerarm E Earthquake Eu não tava afim de usar item Mas eu acabei usando E agora é muito tarde Pra desfazer isso Então vai ficar no vídeo Troquei o Avalanche E esse aqui é o nosso time A gente venceu Mas ainda não acabou A gente precisa vencer o Steven Que é a batalha obrigatória Do vídeo Então eu falo com essa mulher Aqui Eu aprendo o golpe Dragon Ascent E eu penso Uou Vou evoluir o meu Raikwaza E a gente não consegue Evoluir o Raikwaza Mas enfim Pra enfrentar o Steven Eu dou 2 Dragon Dance E Outrage O Agron cai em Earthquake Claydon no Earthquake Aerodactyl no Outrage Carbink Em vários Earthquake E Mega Metagross Também E mandou bem E agora sim acabou E mano Esse desafio Foi difícil Foi muito Muito difícil Porque eu tive que fazer manha O que não é difícil Mas é chato Tá E algumas lutas Eu tive que vencer Com um Pokémon só O que foi difícil De fato foi Mas foi divertido Cara Eu espero que vocês tenham gostado Do vídeo Que Deus abençoe vocês Beleza E o próximo vídeo Vai ser zerando Pokémon Platinum apenas Com os Pokémons Do Gerador Beleza Então Deus abençoe Valeu Falou é nóis Tchau